Mas eu queria falar um pouco ainda dentro desse tema do Nássia De uma coisa que a gente chama de Mádia Mádia Dato E Manovar Xerot Então assim, na perspectiva do Ayurveda Isso no curso de setembro A gente vai falar dos 16 eserotas e dos 7 dados Aqui é um pocket Do que a gente vai fazer mais pra frente Mas como amanhã a gente vai falar de distúrbios psicológicos ou nada É importante que a gente defina alguns conceitos fundamentais Senão eu fico falando no vazio Então na perspectiva do Ayurveda Existem Sete Estruturas fisiológicas Importantes No nosso sistema Rasa Racta Mansa Reda Asti Madjá Madjá Shukra Arta E Udjas Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre parênteses Oito Entre aspas Na perspectiva do Ayurveda Todos esses sistemas Todos esses sistemas são traduzidos como tecidos Mas é uma produção questionável Porque por exemplo O raça e o raça não é uma coisa muito distinguível Agora vamos ao português Plasmático Raça Sanguíneo Sanguíneo Tracta Muscular Meda Ó Muscular Manso Adiposo Meda Ósio Asti Ósio Asti É assim Isso eu vou falar muito no próximo curso Isso daqui eu só estou dando um panorão para vocês Porque eu vou falar do Madjá Mas qualquer livro não é? É O primeiro é o Asti Tá? O ósio é o Madjá O ósio é o Asti O nervoso Medular é o Madjá E o reprodutivo é o Xucra A O Xucra é o mais masculino O álcool é a feminina E o Odis é a sublimação desse processo fisiológico Depois do ósio é o quê? Depois do ósio é o medular nervoso Madjá Que é o que a gente vai falar Ok? E Depois desse É o reprodutivo O que eu quero falar aqui agora é o seguinte Dentro da perspectiva do Ayurveda O nosso tecido nervoso Ele é basicamente Uma grande geleca Uma coisa chamada cérebro Uma geleca que envolve Uma parte mais óssea Que a gente chama de coluna E milhões de Flexos nervosos Que se estendem por todo o corpo Ok? Certo? A gente já viu isso na escola Minimamente O ponto importante pra gente é No Ayurveda Esse tecido Que é o Madjadato Ele tem dois Atributos Dois elementos importantes Que é o Jala Que é traduzido como Água E O Vayu Que é traduzido como Vento E esses são Mahabutas Que a gente vai conversar Hoje ainda Certo? A gente vai ter uma vivência disso Jala É traduzido como Líquido Vocês estão vendo Que eu só estou escrevendo Nesses critês Nessa parte do quadro Porque Líquido Não é uma tradução Perfeita de Jala Então eu falo isso Mas Aqui no quadro Fica a mensagem Que é um pouco mais ampla E Vayu É traduzido como Vento Certo? Então Vento Ele expressa O que Vayu Tem a dizer Mas ainda não é Exatamente isso Porque Por exemplo O que eu estou falando Agora pra vocês Dentro dessa perspectiva Do Sancho Também é Vento Até a gente Aprender a pensar Como o Sancho Escrito pensa A gente não pode Traduzir as coisas De uma maneira Tão literal assim Porque cada palavra Em Sancho Escrito é uma babusca Você tira uma babusca De dentro da outra Vai saindo dimensões Camadas diferentes A partir de uma mesma semente Ok? Ficou claro Esse exemplo da babusca Por isso que eu não traduzo tanto Mas eu costumo Aquela bonequinha Que você tira Uma de dentro Uma de dentro Uma de dentro E tal Então no Sancho Escrito Uma palavra vaio Ela também expressa vento Mas ela não expressa Comunicação também Em algum grau Ok? Claro até aqui Bom Então Basicamente Esse atributo daqui Jala Ele é A ideia de liquidez E liquidez Vocês deveriam Assumir Principalmente com a palavra Nutrição Ok? Nourishment Aquilo que faz você Poder existir Aquilo que faz você De uma maneira funcional Você mantém aqui E dentro do Ayovena O tecido Nervoso Madya Ele é um líquido Que assumiu Uma capacidade Muito interessante Que é de transmissão Elétrica Ok? O plasma Horaça Ele é um líquido Que tem a principal característica De conseguir nutrir Quando ele virou Meda Que é o tecido adiposo Ele consegue nutrir E ele consegue fazer Isolação térmica Ele é uma água Organizada De uma maneira Mais acabada Da mesma forma Como madeira Grafite Diamante São a mesma coisa Carbono Pro Ayoveda Em um certo sentido Horaça É madeira É uma estrutura Menos organizada Em termos moleculares O grafite É como se fosse O madjá No sentido Que já é Uma estrutura molecular Muito mais organizada E adquire Características importantes A partir da organização Molecular E não da Composição molecular Então da mesma forma Como o grafite Escreve E a madeira A princípio não O tecido adiposo Consegue fazer Isolação térmica E o tecido Minfático não Agora o diamante Você consegue fazer Ele tocar A vitrola Certo? É Então é o seguinte Vou repetir aqui O tecido Plasmático Ele tem Uma capacidade Nutritiva O raço O tecido adiposo Ele tem Uma capacidade De nutrir E fazer Isolamento térmico O tecido Medular O tecido nervoso Tem a capacidade De nutrir Fazer isolamento térmico E Fazer Transmissão De impulso elétrico Ok? O chukra tem Mais uma capacidade Mas por enquanto Eu vou parar Não adianta A ideia do Ayurveda É o seguinte Esses processos São todos líquidos O Ayurveda Entende Que O cérebro É uma grande Massa de óleo Ok? E vocês vão ver Quando a gente Vai conversando Dos distúrbios A gente entende Que a maior parte Dos agravamentos De vata Do tecido Medular Elas são lidadas Através de Trazer óleo De novo pra dentro Através de nariz Através do nasce Que é o que a gente Vai falar hoje Através do ouvido Que é o carna purana Que é o que a gente Consegue botar Óleo morno E fica uma gostosura E através do olho Que se chama Netrobaste Que a gente põe Gui morno E a pessoa fica lá Numa piscina de gui Ela fica Uma piscininha Assim E a gente acrescenta Gui morno E a pessoa abre o olho Lá dentro É um espetáculo Mas essa coisa Assim vocês tem que Ficar mais preparadas Assim Não no primeiro Contato Com o olho Ok A gente vai falar Da que é mais Tranquilo Para as pessoas Que é pingar Óleo no nariz Ok Mas o nosso Objetivo fundamental É falar Do madiadato E essa forma De a gente Pingar Esse óleo No nariz É uma das maneiras Mais práticas E heredicas Que a gente tem De cuidar do madiadato Que é onde estão Armazenadas As nossas emoções Mais profundas Atenção a esse aspecto Cada um desses tecidos Acumula cristais De emoções Não digeridas Todos eles Têm uma afinidade Para um determinado Tipo de emoção Assim como Vata, Pitcaf Tem determinado Qual tipo de emoção O tecido plasmático Vai ter uma afinidade Muito mais Para acumular Algum grau de tristeza Do que o sanguíneo O sanguíneo Vai acumular mais raiva Etc E os órgãos Também Ok? Isso eu vou falar Mais detalhadamente Nos cursos Mais adiante Porque hoje É só assim Um pedaço Dos outros cursos Aqui Eu vou me aprofundar Nisso depois A ideia fundamental É Como é que a gente Lida com os traumas Psíquicos profundos Que estão armazenados No mar de adato Você quando está fazendo Massoterapia Você vai no máximo Até o ácido Você não encontra O tecido nervoso Da pessoa A não ser Pelo topo da cabeça O topo da cabeça É o único lugar Que você tem um acesso Ao tecido nervoso Da pessoa De uma maneira Mais tocando E as coisas Que a gente chama De marmas Então quando eu estou Fazendo aquela parte Da massoterapia E todo mundo Fica feliz Que eu ponho o óleo No topo da cabeça Da pessoa Para deixar com o óleo No cabelo É porque Que eu darei Para cuidar Do mar de adato Certo? E outras coisas também Mas o ponto É o seguinte A gente está falando De nácea Porque só através De massoterapia Provavelmente Você não vai conseguir Encostar no mar de adato Da pessoa E onde é? Que tipo de trauma É esse trauma? São traumas Do nosso inconsciente O mar de adato É onde ocupam Aquelas emoções Onde você não tem acesso Elas perturbam Violentamente Porque elas perturbam Todo o teu sistema nervoso E você não consegue Dar conta delas Porque você nem consegue Enxergar elas Elas são emoções fantasmas E aí vai estar relacionado A esquizofrenia A psicose Um monte de emoção Que a gente começa A chamar de doença Psiquiátrica Todas essas Pertorvações Psiquiátricas A gente tem Instrumentos Na Ayurveda Para lidar Com muito óleo Para chegar Até o Madhidato Ok? Quais são os procedimentos Da Ayurveda Que a gente tem Para lidar Com o Madhidato? Os procedimentos Que a gente tem Para lidar Com o Madhidato É basicamente Nácea Que é o que a gente Vai falar Que tem o legal De a gente fazer O óleo medical Carna Purana Que é o do ouvido Todos os procedimentos Que envolvem A palavra Shiro Shiro é cabeça Aí tem Shiro Pichu Shiro Dara E o menos famoso Que é o Shiro Basta E a gente também Tem os procedimentos Através De Marna O que que é? O que que são os Shiro? Calma Já vai Já vai E o procedimento De É Letra Basta Então quando a gente Vai na Índia A gente vê Como é que o Ayurveda Consegue lidar Com distúrbios Psiquiátricos Aqui no Brasil Então vamos lá Nácea É através do nariz Ok? Carna Purana É através do ouvido Carna É Ouvido Purana Enche Shiro É cabeça Pichu É Uma coisa Que vai É Um Algodãozinho É uma ideia De que é pequeno E solta óleo Você esfrega E você aperta E solta óleo A ideia de Pichu É Você Fica Soltando óleo morno No topo da cabeça Da pessoa O Shiro Dara É o que o óleo Fica você deitado Escorrendo Na sua testa Shiro Basta É o que você Faz um chapeleiro Maluco E a pessoa Põe 2 litros 3 litros De óleo De ergenim Na sua cabeça Aí você Tipo Começa a ficar As 11 Aí começa a escorrer Óleo Não é óleo Mucco Pelo teu nariz E aí você já Recebeu uma quantidade Absurda de óleo No topo da série Esse é o qual? Shiro Basta? Shiro Basta E esse é raríssimo De você ver Esse no Brasil Basta e a Bichilha Porque esse é caríssimo Porque são Minimos 3 litros De óleo Você A princípio Tem que raspar A cabeça da pessoa Não tem que fazer Mas pra funcionar É bom Se você já Tá gastado O Netrabast É esse do Botar óleo Óleo Gui No olho Vai cercadinho Oi? Vai cercadinho Tem nesse livro aí De Pantiacarma Que eu passei pra vocês E o Marma É a coisa que você consegue Assim Mais Diretamente Encostar na pessoa Sem ter um Gasto de equipamento Muito grande E conseguir ter um resultado Interessante Em termos Terapêuticos De uma maneira Mais Como é que se diz? Prática No Brasil A gente consegue lidar Com o Mádio Adato Através de uma Armaterapia Que é uma das coisas Que a gente vai ver No curso aqui Tá? Acontece que Como o Marma Não é óleo E basicamente O tecido nervoso É óleo Muitas vezes Você precisaria Fazer a sessão De Marma Que é como se você Estivesse imaginando Na tua cabeça Escuta a acupuntura Em um certo sentido A gente usa o dedo A gente não consegue Tão rapidamente Restituir o nível De óleo Na pessoa A gente tem que Estimular a pessoa A reproduzir o óleo Mas fazer Ou o que a gente vai fazer Que é um pouco de Marma E depois aplicar o Nars É uma forma Muito potente Da pessoa Sentir diferença Já na hora Ok? Bom E sensibilidade Aqui então É o que? A gente vai falar Sobre isso Quando eu estiver Falando mais Dos Marmas De uma maneira Mais detalhada Mas cada Marma Tem uma função Fisiológica Marma terapia Assim A gente ficou Sete dias Com bastante lado E a gente deu Um aluno Sobre isso Foram sei lá Mais ou menos Mais seis horas De curso por dia Vezes seis Algo em torno De quarenta horas De curso Só para falar de Marma E a gente talvez Saiba alguma coisa Disso Então Para Assim Não sei se você falou Marma seriam Pontos onde Se ligam Articulações Músculas Definição de Marma Lugar onde você Consegue mexer No plano No corpo Facilmente Isso fisicamente É expresso Através de Junções De tecidos E basicamente Uma coisa Que é importante A gente falar Em termos de Madjah É que Da mesma forma Como tem essa palavra Aqui Purana A função Do Madjah Dato Em termos psíquicos É dar Preenchimento Sentido de Completude Na vida Então Quando você Tem uma pessoa Que Já Trabalhou Teve o trabalho Que Queria Teve o filho Que queria Teve o carro Que queria Teve o não sei o que Que queria E mesmo assim Não se sente Completo É porque O Madjah Dato Tá Faltando Madjah Dato Não vou chamar De deficiente Porque deficiente É uma palavra Ou uma conotação Muito negativa Mas há uma Sub Quantidade De Madjah Dato Na perspectiva Da Ayurveda Cada um dos dados Isso eu vou falar Mais no curso De fisiologia Que a gente tem Um sinal psíquico De que ele tá Funcionando adequadamente E o Madjah Dato Quando ele tá Funcionando psíquicamente Tá num nível ótimo A pessoa pode estar Na pindaíba Pode estar Morando debaixo Da ponte Pode estar O que for Mas se ela tá Se sentindo preenchida Se ela tá Se sentindo plena Se ela tá Se sentindo Completa O Madjah Dato Dela tá funcionando bem Então por exemplo Você tem um carro Que anda Quando queima gasolina Ou qualquer coisa que seja Certo? Essa atividade A realidade do carro Funcionando Pensam como o Girota O carro em si Você pensa como o Dato Entendeu a diferença? Se você chega lá E só tá com o carro apagado O Girota não tá ativo Se você tem esse corpo aqui E ele tá morto O Girota não tá funcionando Mas o Dato ainda existe No momento que a gente morre Nosso fígado não desaparece De uma hora pra outra Mas o funcionamento Fisiológico do fígado Desaparece Então conforme Que a gente conversou de manhã A gente é movido Basicamente como Prana Na cultura védica Tudo é uma manifestação de Prana E Prana Circula através de canais Que são os Girotamsi Girotamsi é o plural de Girota Que nem tem campos e campi Em sânscrito Esse plural sai de Girotas Pra Girotamsi A gente tem 16 sistemas Fisiológicos importantes E o mais importante deles é o Mano Barra e Girotas Isso aí Era só pra ver se a gente tava Suficiente pra gente acordar O Mano Barra e Girotas Ele governa Todos os outros sistemas fisiológicos Dentro da perspectiva moderna Isso significa Que o sistema nervoso central Governa todos os outros sistemas Em algum grau Ok? Certo? Até aqui E onde é que é O andar mais importante Do Mano Barra e Girotas É o Madjah Então todas as perturbações psíquicas Elas em algum grau Vão estar relacionadas ao Madjah Que a pronúncia mais certa seria Madjah Mas nem sempre sai dessa forma Ok? Então na medida que a gente faz o Nars Que a gente faz o Nadjhoda A gente tá cuidando do nosso Madjah A gente tá cuidando do Mano Barra e Girotas Por que que o Nadjhoda não funciona? Por que que o Nadjhoda não resolve quase tudo? Porque ele é um instrumento para nós Muito eficiente Para regular o Mano Barra e Girotas Garanto que a partir de agora O respeito pelo Nadjhoda Vai aumentar um pouco Mas a ideia é o seguinte No Ayurveda Existe um sistema Mais importante do que todos os outros Esse sistema é o Mano Barra e Girotas E quando a gente estiver falando Sobre os Marmas amanhã Amanhã à tarde vai ser basicamente A gente ficar brincando de encostar no corpo Tá? Da aqui da cabeça pra cima Ela é uma prévia do que a gente vai depois Conhecer dos Marmas mais pra frente Mas a gente vai estar falando de Mano Barra e Girotas Certo? Eu precisava fazer esse primeiro movimento De apresentar a vocês isso Porque senão Vocês não iam ter tempo de digerir Antes de eu ir pra prática Agora vai passar um dia Etc e tal E aí quando a manhã do dia A gente estiver de tarde Toda essa estrutura teórica Vocês já foram minimamente apresentados A gente vai fazer uma prática Em relação a isso Tanto com óleo medicado Quanto com a prática dos Marmas